O governo de Bolsonaro é o governo do caos social, do caos político. É o governo que está destruindo o nosso país. Um governo que não levou em conta as necessidades do povo durante a pandemia. Não buscou orientar a população para se precaver. O resultado? Mais de 550 mil mortes. A vacina demorou meses para chegar e ainda é feita a passos lentos. Enquanto isso, a economia vai de mal a pior. São 15 milhões de desempregados, temos uma inflação que já passa de 8%. As pessoas mal conseguem comprar um bujão de gás. E é por isso que nós temos que exigir o fora Bolsonaro. O impeachment desse presidente que não tem capacidade de governar o país. Peço a você, assine nosso abaixo-assinado, para que você possa se juntar a essa grande corrente para redemocratizar o Brasil, trazer de volta a justiça social e o desenvolvimento econômico. Fora Bolsonaro!